O Estado de Rondônia foi criado através da Lei Complementar nº 41, aprovada no Plenário da Câmara Federal no dia 19 de dezembro e sancionada pelo presidente João Batista de Figueiredo no dia 22 de dezembro de 1981. Sua instalação aconteceu no dia 4 de janeiro de 1982. O primeiro governador do Estado foi o Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, nomeado em 29 de dezembro de 1981, que já governava na transição de território para Estado. O segundo governador foi o professor Ângelo Angelim, indicado pela Assembleia Legislativa em 15 de maio de 1985. Somente no ano de 1986 aconteceu de fato realmente a primeira eleição onde elegeu o primeiro governador do Estado de Rondônia, o então advogado Jerônimo Garcia de Santanda, mais conhecido como Bengala. O Estado, criado pela Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, tendo Porto Velho escolhida como capital, está inteirando 39 anos nesta segunda-feira, dia 4, e já teve 11 governadores antes do atual o Coronel Marcos Rocha. Em 1985, Rondônia alcançava seu primeiro milhão de habitantes. É considerado o Estado que mais cresce no país. Tem taxas superiores à média nacional e sua base econômica se destaca cada vez mais. Na região norte, o Estado é o primeiro exportador de carne bovina, o maior produtor de cassiterita, minério de estanho, o segundo maior produtor de soja, o terceiro maior produtor de arroz e o primeiro produtor de leite, o segundo maior produtor de peixe nativo do Brasil. Parabéns, Estado de Rondônia. Parabéns a todos que ajudaram construir esse Estado pujante. 39 anos de criação.